A comitiva gaúcha na China conheceu hoje as instalações de uma das principais montadoras de automóveis do país asiático. O objetivo do governo do estado é atrair para o Rio Grande do Sul a empresa que pretende instalar uma fábrica no Brasil. Um dos últimos compromissos do governo gaúcho em Yuan foi apostar nos negócios do ramo das montadoras. Nesta sexta-feira, a comitiva de Tarso Genro visitou a sede da fabricante de automóveis Dong Feng, uma das cinco maiores montadoras de automóveis da China. Depois de apresentarem o estado aos chineses e conhecerem o projeto da fábrica, os secretários se reuniram em agenda reservada. Ela é uma das três maiores empresas chinesas no setor em que atua, é uma empresa já mundial. Iniciamos um diálogo. Eles já estão há um ano estudando o mercado brasileiro. Nós trouxemos muitos dados sobre o Rio Grande do Sul. Aprendemos que o costume chinês é primeiro as pessoas se conhecerem, depois as empresas se conhecerem. O executivo estadual acredita nas intenções do governo chinês em apostar na alocação de empresas fora do país. Nesse sentido, Knijnik salientou os benefícios da legislação brasileira, que garante vantagens tributárias às empresas estrangeiras que tiverem 60% de nacionalização. O negociador pelo Rio Grande do Sul sou eu e aqui o vice-presidente geral deles é o negociador por parte dos chineses. O que ficou acertado? Troca de dados. Eles vão entrar breve no ano novo chinês. Após o ano novo, eles já tinham planejado ir ao Brasil. E aí nos prometeram que vão começar a visita ao Brasil pelo estado do Rio Grande do Sul. 144 profissionais cubanos chegarão entre hoje e amanhã na capital para reforçar o programa Mais Médicos. Eles vão trabalhar em diferentes regiões gaúchas. Os médicos da ilha caribenha representam 72% dos mais de 360 especialistas atuando no estado. O Rio Grande do Sul tem 107 municípios atendidos. Aqui, o programa do governo federal já beneficia 1 milhão e 200 mil pessoas. Um representante do grupo de Cuba, que desembarcou pela manhã no aeroporto Salgado Filho, com quase 20 anos de formado, falou com entusiasmo em relação à futura experiência no Brasil. Sempre tive muitas expectativas de trabalhar aqui, um povo muito bonito, um povo muito alegre. E eu gostaria muito, pessoalmente, de ajudar a melhorar a saúde do povo brasileiro. Hoje é o Dia Internacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Aproveitando a data, foi realizado nesta sexta-feira, aqui na capital, o Encontro Gaúcho, no qual representantes do sexo masculino debateram o assunto. De janeiro a novembro de 2013, cerca de 80 mulheres foram mortas pelos parceiros no estado. No ano passado, foram 96 vítimas do mesmo tipo de crime. Para mudar essa realidade, muitos movimentos vêm sendo realizados. A diferença do encontro de hoje é o chamamento para que os homens façam parte dessa reeducação e quebra do ciclo da violência. Nós queremos que o nosso Rio Grande do Sul seja pioneiro nesta luta de levar esse debate para o campo da educação. Nós queremos ver os meninos e as meninas nas escolas do nosso Rio Grande do Sul, vendo os professores, as professoras, conversando com eles sobre este assunto. Falando da Lei Maria da Penha, falando da igualdade entre homens e mulheres, e é dessa forma que eu acredito que no futuro nós teremos homens que não agridam e não concordam com nenhum tipo de violência contra as mulheres. Um dos palestrantes do evento foi o professor de psicologia social da PUC de São Paulo, que trabalha com o tema desde 2006, a partir da ONG Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. O especialista explicou que nos últimos três anos, cerca de 200 homens foram atendidos pela iniciativa e que desses, apenas dois, reincidiram. A gente faz toda uma discussão sobre o que é ser homem na sociedade atual, como o homem deve, as mudanças que ocorreram em relação aos direitos das mulheres, a questão das relações sociais, do trabalho, e das relações também afetivas, da relação com os filhos, a questão da sexualidade. Então, a gente tem um leque grande de temas e que a gente vai desconstruindo uma essencialidade do que é ser homem para mostrar uma dimensão social que é importante para poder repensar esse lugar do homem hoje na sociedade. Os contribuintes de Porto Alegre que quiserem pagar o IPTU com desconto este ano vão ter que desembolsar mais dinheiro, pois o tradicional abatimento de 20% diminuiu. De acordo com a Prefeitura, a redução do desconto acontece para que o município não perca a receita. Neste ano, o desconto do IPTU e da taxa de coleta de lixo para quem pagar à vista vai ser menor, 12%. A data de pagamento também mudou. Agora, quem paga a parcela única tem até dia 2 de janeiro para quitar o débito. A expectativa da Secretaria da Fazenda da Capital é arrecadar com esses contribuintes 303 milhões de reais. A ideia é termos mais contribuintes pagando à vista nesse período de antecipação, que vai até 2 de janeiro, destacando a importância de pagar antecipado porque vai ser a única oportunidade de pagar com desconto. Então, quem não aproveitar esse prazo, a partir do dia 3 de janeiro, só pagamento integral à vista ou a partir de fevereiro, pagamento integral parcelado em até 10 meses. Nesse caso, a primeira prestação vence no dia 10 de março. Os aposentados, inativos e pensionistas com remuneração de no máximo 3 salários mínimos com um único imóvel no valor de até 186 mil reais são isentos do IPTU e da taxa de coleta de lixo. A guia para pagamento do IPTU vai estar disponível no site da Prefeitura neste domingo. O endereço eletrônico é o www.portoalegre.rs.gov.br E a partir do dia 11, elas começam a ser entregues pelos Correios. E quem estiver com o IPTU de 2013 atrasado pode fazer o pagamento em até 72 vezes. A parcela mínima para a pessoa física é de 60 reais, para a pessoa jurídica de 120 reais. Assista no próximo bloco! O curso oferecido pela Casa do Artesão é a alternativa de renda no final do ano.